O que é a política de cultura para a cidade onde se mora? No caso, Natal, é se pensar numa política democrática para o Brasil, a partir desse referencial e dessa história e dessa riqueza cultural que o Brasil tem na sua formação histórica. Pensar na teia, transformação é possibilidade, é sociedade viva, é um povo feliz. Música 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 Música